Música Olha, estamos na central de atendimentos da polícia militar para levar até você as informações, os boletins de ocorrências que foram registrados durante a noite de quarta-feira até esta quinta-feira, bem como durante também o dia de ontem, quarta-feira. De acordo com a central de atendimentos da polícia militar, foi registrado um boletim de ocorrência, sendo ele por dirigir veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir. A polícia militar estava fazendo rondas na avenida Francisco Fridolino Schneider, quando teria se deparado com um golfe preto, onde o seu condutor aparentava ser menor de idade. A polícia militar então fez a abordagem do veículo e foi constatado que realmente o condutor do veículo era sim menor de idade, portanto não possuía a CNH e nem a permissão para dirigir. Foi feito então o boletim de ocorrência, a genitora da vítima, já que se tratava de um menor de idade, compareceu ao local para também acompanhar aí os trabalhos da polícia militar. O veículo então foi apreendido, encaminhado para o pátio do Detran, já que se encontrava com a sua documentação atrasada. O boletim foi registrado, encaminhado para a polícia, para a delegacia de polícia aqui da cidade, para dar prosseguimento ao caso. E esse foi então o único boletim de ocorrência registrado aqui na 4ª Companhia. À noite foi tranquilo, sem novidades, sem ocorrências, já que, é claro, a polícia militar vem fazendo rondas, vem fazendo patrulhamento de rotina para trazer sensação de segurança para as pessoas que aqui moram. Voltamos com vocês aí dos estúdios.